Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Silvânio Barcelos e hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante que eu denominei de gatilhos mentais à alienação do ser. Bom, esse estudo é extremamente importante para nós todos compreendermos os mecanismos utilizados pelos dominadores globais para produzir um determinado tipo de comportamento nas sociedades contemporâneas. Isso é extremamente temeroso, daí a importância da gente entender esses mecanismos. Bom, para a gente compreender isso melhor, eu trago aqui uma reflexão de um clássico da teoria de aviolista, que são as teorias científicas do comportamento, que é o Ivan Pavlov. Bom, o Ivan Pavlov cunhou um termo que é chamado de reflexo condicionado. Venham comigo, vamos dar uma olhadinha aqui no slide para entender como que funciona esse processo de alienação, de indução de padrões de comportamento aí do Ivan Pavlov. Bom, ele, nessa experiência do Ivan Pavlov, ele faz uma experiência com o cachorro, né? Então, você tem várias fases. Você tem a primeira fase, que é antes do condicionamento, a segunda, que também é antes do condicionamento, a terceira, durante o condicionamento e a quarta, após o condicionamento. Na primeira fase desse experimento, ele apresenta para um cachorro um prato de carne, né? Um prato de carne saboroso aí, que ele chama de estímulo incondicionado. Bom, a resposta do cachorro, né? Que é a resposta incondicionada do cachorro, é a salivação, obviamente, por conta aí do delicioso prato de carne, que deve estar bem saboroso. Bom, na fase, na segunda fase, né? Porque é antes do condicionamento também, ele apresenta, ele balança um sino, produz um ruído específico de um sino, que é denominado por ele de estímulo neutro. Bom, a resposta não condicionada do cachorro, obviamente, vai ser sem salivação. Ele não vai responder a esse estímulo. Bom, durante o condicionamento aí, que está a parte mais importante, né? Dessa engenharia social, ele balança o sino, produz o som e oferece também o prato de comida. Ao mesmo tempo, né? Então, você tem o barulho do sino e você tem aqui o prato de comida. E a resposta imediata do cachorro é a salivação. Isso é denominado aí por Ivan Pavlov de resposta incondicionada. E aqui vem a parte aqui mais central dessa teoria do reflexo condicionado de Ivan Pavlov. Ele, após a terceira fase, ou seja, após ele tocar o sino junto com o prato de comida e o cachorro responder com salivação, na última fase, ele só toca o sino. Ele só produz o ruído do sino e a resposta do cachorro é a salivação. Ora, o que levou a isso? Isso é um reflexo condicionado. Então, você tem um mecanismo, né? Um mecanismo de alienação que produz uma resposta. Bom, eu acho que essa teoria do reflexo condicionado, né? Do Ivan Pavlov, vem de encontro aqui ao que nós estamos propondo nesse estudo, nesse pequeno estudo de hoje, sobre aqui os gatilhos mentais, não é? Bom, para a gente compreender isso também, é preciso que nós entendamos, né? Isso é muito urgente, que a grande mídia se tornou um poderoso mecanismo de alienação. Ora, isso já foi, essa dúvida, né? Essa questão já foi levantada lá na década de 60, né? De 60, quando os representantes da escola de Frankfurt, né? Teodoro Adorno e Max Horkheimer, eles cunharam o conceito, né? De indústria cultural. Ela tem tudo a ver com a cultura de massa. Como nós sabemos que existem três tipos de cultura, né? Nós temos aí a cultura erudita, que é uma cultura mais aprimorada, ela acontece em estabelecimentos onde se desenvolvem estudos. Então, é uma coisa mais elaborada. E nós temos aí a cultura popular, ela é uma cultura do senso comum, nasce espontaneamente, né? No meio do povo, né? Então, é uma manifestação legitimamente popular. E nós temos a cultura de massa, que não é nem cultura erudita, nem cultura popular. Aliás, ela pode fundir as duas, não interessa muito. A cultura de massa não está ligada a nenhum grupo específico, pois ela é produzida de maneira industrializada para um público generalizado. Bom, para a gente entender o poder de alienação da grande mídia, nós podemos aí nos referir ao uso intensivo do rádio no período do nazismo da Alemanha. E também aqui na era Vargas, né? Na era Vargas, ele usou e abusou aí do poder de influência do rádio. Basicamente, todas as casas em todas as cidades, você tinha um rádio aí sintonizado, né? Então, era a voz da pessoa entrando dentro da residência, entrando dentro das consciências. O poder do rádio foi enorme, a gente conseguiu introduzir um padrão de comportamento na população alemã, num tal nível que elas concordaram com as barbaridades do holocausto, do controle de população e tudo mais, do extermínio de judeus e tudo mais. Então, a cultura de massa realmente tem essa capacidade, né? Ela é realmente um poderoso veículo de alienação. Bom, Marx, Horkheim e Theodor Adorno, eles se referem aí à indústria cultural como conglomerados midiáticos globais detentores de poder, porque eles são detentores dos meios de comunicação de massa. E, gente, não podemos ter um pensamento muito inocente em relação a isso. De fato, a grande mídia, ela tem esse poder. E, como nós sabemos, as pessoas são movidas por interesses. Bom, nesse modelo aqui da indústria cultural, o público consumidor é visto como uma massa homogênea, incapaz de pensar, incapaz de ter um pensamento crítico sobre o mundo, incapaz de entender o mundo. E, bom, ele acaba sendo induzido a se comportar como um gado, como uma vaca, um boi, se comporta no meio da manada. É o que a gente chama de efeito da manada, né? Bom, pessoal, retomando aqui a nossa reflexão sobre o tema que nós estamos abordando, eu fui interrompido no meio da gravação, estou retomando aqui à noite, inclusive a iluminação está um pouco diferente. Bom, nós vimos, então, que a ideia do reflexo condicionado de Pavlov, nós vimos que isso é extremamente importante para a gente entender os mecanismos de alienação que, às vezes, são impostos por um grupo a outro grupo de pessoas, né? E nós precisamos compreender isso, né? E compreender isso, inclusive, é questão de sobrevivência, né? De acordo com o meu discernimento. Bom, pessoal, todo mundo sabe, não resta a menor dúvida, né? Que nós estamos vivendo um período extremamente anômalo na história humana, principalmente a partir do ano de 2020, 2021. Estamos entrando aí no ano de 2022 e parece que essa agenda, esse controle que está sendo imposto à humanidade está em pleno andamento, né? E está cada dia mais evidente, né? Mais evidente. Bom, o Klaus Schwab, que é um fundador, né? Fundador do Fórum Econômico Mundial, ele escreve uma obra lá, e essa obra é lançada lá em 2020, e também ele tem publicado no site oficial do Fórum Econômico Mundial a ideia, né? Um planejamento que eles têm, uma agenda, que é chamada de o Grande Reset, né? O Grande Reset. Bom, a ideia, né, deles, né? Que nós já estamos vivendo aí sob domínio da tecnologia digital. Bom, se vocês observarem o slide, eu vou tomar a liberdade aí de ler alguns trechos, né? Que eu retirei do próprio site, né? Bom, o Klaus Schwab publicou a seguinte mensagem no site do Fórum Econômico Mundial. Bom, em 2021, iniciaremos oficialmente uma nova década, que será marcada como o ano da grande reinicialização. Bom, reinicialização, esse conceito aí no idioma inglês, fica Great Reset, né? Bom, recentemente, o seu fundador aí, o Klaus Schwab, reuniu algumas lideranças e, através de um vídeo, tornou oficial o que podemos definir como a agenda da nova ordem mundial. Gente, isso, até pouco tempo, era teoria da conspiração. E, para a nossa consternação, né, nós percebemos que isso não é teoria da conspiração. É muito evidente. Tanto que eles não fazem questão nenhuma de esconder isso, né? Não fazem questão nenhuma de esconder. Estão vindo ao público. Então, significa que é uma agenda que está em andamento, né? As cartas estão colocadas na mesa, As peças do tabuleiro desse complexo xadrez da geopolítica mundial estão sendo movimentadas, né? Com muita pressa, né? Com muita pressa. E só a história poderá nos dizer no que tudo vai dar. E eu acho que aí depende muito de nós, do nosso comportamento. Será que vamos continuar, né? Tendo um comportamento, manifestando um comportamento de efeito humanada? Eu acho que essa é a grande questão que estamos trabalhando aqui, não é, gente? Bom, como que eles vão conseguir estabelecer uma nova ordem mundial? Bom, isso também é mais do que evidente, é através do medo. Pessoal, o medo é um péssimo conselheiro. A gente sabe, né, que é através do medo, da imposição do medo. E de a utilização de gatilhos mentais de engenharia social induz, né, um estado de medo em toda a população. E, por medo, essa população começa a ceder partes, né, progressivas de suas liberdades em troca de segurança. Gente, essa segurança nunca virá, tá? Nenhum ente de poder, nenhum estado pode garantir a segurança. Muito menos os detentores do poder. Dá de acreditar que um Bill Gates da vida aí está preocupado conosco, né, com a população mundial. A quem ele defende? A que interesses esses dominadores globais defendem, né? Essa é uma questão que nós precisamos compreender com muita urgência. Bom, eu tomo licença para ler de novo, né, tem mais um excerto que eu tirei aqui do site do Fórum Econômico Mundial, né, que são afirmações aí do Klaus Schwab. Então, ele continua. Gente, prestem bastante atenção nisso. Bom, todos os países, dos Estados Unidos à China, devem participar. E todos, do grande reset, ele está falando, obviamente. E todos os setores, bem como a tecnologia de petróleo e gás, devem ser transformados, né? Em suma, segundo eles, né, precisamos fazer o grande reinício do capitalismo, né? Bom, e olha como que ele encerra, né, essa frase, né, esse texto. A pandemia representa uma rara janela de oportunidade para refletir, reimaginar e resetar o mundo. Pessoal, eles fizeram uma consulta pública em escala global para resetar o mundo, resetar o capitalismo, mudar, reimaginar, resetar o mundo. Isso interessa a nós? O que eles estão preparando para nós, não é? Bom, e aí fica aqui a minha sugestão para que vocês pesquisem por conta própria, né? Entrem lá no site do Fórum Econômico Mundial, que está tudo lá, né, está tudo publicado, para vocês entenderem a profundidade e o problema que isso representa para as nossas liberdades, né, as nossas liberdades. Bom, dito isso, né, dito isso, né, nós fizemos aí uma pequena explanação do modo de operação dessa poderosa engenharia social que está sendo engendrada por gente muito poderosa, né, que nós costumamos denominar de dominadores globais. Bom, mas como se processa essa alienação, né? Como consegue-se incultir na mentalidade das pessoas a ideia do efeito manada, né, de você seguir a manada? Como se processa essa alienação? Bom, através de gatilhos mentais. Isso é poderosíssimo, tá, gente? Poderosíssimo. Esses gatilhos mentais são introjetados dentro do nosso ser, dentro da nossa capacidade de raciocinar, e induz em nós o comportamento que eles desejam, né, que determinados grupos desejam impor a outros grupos, né? Bom, vejamos aqui alguns exemplos de gatilhos mentais. A gente vê, constantemente a gente vê aí na grande mídia, né, os repórteres dizendo, e olha, a grande mídia está bem compromissada com esses dominadores globais, né, eles falam, ó, os especialistas disseram, ou então, os cientistas disseram, gente, isso é de uma desonestidade tremenda, porque quando você diz, né, que os especialistas disseram, ou os cientistas afirmaram, você está querendo passar uma ideia de que há um consenso, de que não há debate, que as pessoas estão todas, estão concordando com a mesma ideia. Isso é uma grande mentira. Se você pega vários problemas que afligem o mundo hoje, principalmente nesses dois últimos anos, nós vemos aí pessoas que pensam de uma forma, pessoas que pensam de outra, e a ciência verdadeira é um debate entre essas ideias, né, essas ideias opostas, para se chegar em um consenso. Mas os controladores globais aí utilizam desses gatilhos mentais para passar a ideia para todos nós, para uma pessoa mais desavisada, que não está preparada para isso, e eles passam a ideia de homogeneidade, como uma coisa pacificada, como coisa que não tem nenhuma oposição, não é? Os especialistas disseram, né? Os cientistas afirmaram. Quando uma coisa é mais desonesta ainda, quando eles afirmam que a ciência confirma a eficácia de determinada coisa. Gente, não existe isso. A ciência não é um ente metafísico, não é um ser. A ciência é, basicamente, um método que vive de discordâncias, né, de dúvidas, se a gente pensar aí no método cartesiano, do René Descartes, né? Então, a ciência é um método, mas quando uma notícia é veiculada nesses termos, dizendo assim, a ciência confirma a eficácia. Então, para o espectador desavisado, né, desatento, isso soa de forma muito poderosa, porque um ente poderoso, como a ciência, né, que existe desde os primórdios da humanidade, está afirmando que é assim. Então, quem sou eu para discordar disso? Gente, percebam o quanto isso é perigoso, não é? Isso totalmente induz a alienação do ser. É o que está no título dessa nossa reflexão, não é? Bom, e você tem também outros mecanismos que são vexatórios. Vou citar um exemplo. Quando você discorda, né, discorda de alguma ideia que está se tornando homogênea, né, homogênica, né, você passa a ser, eles passam a rotular você como um negacionista. É uma coisa constrangedora, ninguém quer ser negacionista, você não quer ficar mal, né, com todo mundo. Então, olha como que esse gatilho mental também é poderoso, né? Bom, outro gatilho mental também poderosíssimo é a ideia do bem maior. Gente, essa ideia precisa ser relativizada e ela também é extremamente perigosa. Porque, quando você tem, né, um conjunto de ações que visa o interesse de um grupo, um grupo de poder, né, ou grupos de poder, não é um bem maior. É claro, eles estão cuidando do bem deles, né, um bem menor, embora seja poderoso. Então, será que esse bem maior que eles estão propagando, propalando aí, né, propagando aí, será um bem também para nós? Essa é uma questão que nós temos que compreender com muita urgência, tá? Uma outra questão também está no bojo, né, surfando na onda dessas narrativas falaciosas é a ideia de democracia. A democracia pressupõe, né, a vontade da maioria, mas esse, mas normalmente a democracia é utilizada por esses entes de poder. Então, eles utilizam essa palavra quase mágica, né, e aí, para uma pessoa desavisada, o raciocínio dela, automaticamente, é, mas quem sou eu, né, para me, para confrontar uma coisa que é democrática. Eu seria muito, teria que ser um, quase um lixo humano, né, para me opor a isso, com daí que está o problema, gente. É exatamente nesses termos, né, que se processa a alienação mental, ou seja, né, através da utilização de gatilhos mentais. O resultado disso tudo, gente, é o efeito humanado. Bom, e o que nós devemos retirar de tudo isso, de todos esses ensinamentos, é uma profunda revisão de consciência. O que nós queremos ser, né, queremos continuar a agir como se fosse parte de uma manada, né, correndo, né, alopadamente, sabe-se lá para onde, ou nós teremos a capacidade de nos comportarmos como indivíduos críticos, capazes de compreender a realidade, compreender o mundo que nos cerca e nos opor a esse pensamento, defender as nossas liberdades acima de tudo. A liberdade é um direito inalienável. Dentro da ciência do direito, a liberdade se constitui em justnaturalismo, ou seja, são direitos que não precisam de leis escritas, porque foram conferidos a nós por Deus. É universal. E defender a liberdade, principalmente a liberdade de expressão, eu acho que deve ser o objetivo meu, seu, de todos nós, tá? Bom, aqui nós chegamos ao fim desta reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, né, divulguem para os seus contatos, e também se inscrevam no meu canal aí, acionando o sininho para receber as notificações do meu canal. Bom, eu agradeço de coração e eu, em breve, a gente volta aí com novas reflexões. Até lá!